Eu aprendi que as pessoas são contratadas pelo currículo e demitidas pelo relacionamento. Nas palavras de um grande entendedor dessa área, as pessoas são contratadas pelo que sabem e demitidas pelo que são. Eu quero falar para você sobre relacionamento. O melhor currículo do mundo pode te garantir a porta de entrada numa empresa ou no serviço. Mas o jeito como eu e você nos relacionamos pode garantir a porta de saída. As pessoas são contratadas pelo que sabem, quem sabe muito, quem tem um bom currículo, mas elas são demitidas pelo que são. Porque nós não somos um pedaço de papel, nós não somos um diploma, nós não somos um título, nós somos gente. E gente precisa gostar de gente e saber se relacionar com gente. Por isso eu quero afirmar a você que a busca por relacionamentos saudáveis é imprescindível para o mundo em que vivemos. Não permita que os seus relacionamentos nutram em você sentimentos que não sejam saudáveis. Que eu e você possamos praticar a urbanidade, possamos nos relacionar uns com os outros com amor, com carinho, com afeto, com compaixão e com misericórdia. Valores que são muito caros a todos nós que pretendemos viver a vida de bem, não apenas com Deus, sobretudo com Deus, mas também com as pessoas. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.